Olá, eu sou Roberta Luchini, sou mestre em teatro aplicado na educação pela Universidade de Londres, sou também pedagoga, publicitária, atriz, diretora. E vocês devem estar se perguntando por que uma pessoa que fala de teatro está participando de um web-seminário que fala sobre tecnologias digitais. Bom, há sete anos eu venho pesquisando uma metodologia de ensino inglesa que se chama Mantle of the Expert, ou em português, o manto especialista, o MOU. E essa metodologia de ensino vem se mostrando muito eficaz para potencializar o uso das tecnologias digitais nas escolas inglesas. E desde 2010 eu venho estudando o MOU, que faz o uso de técnicas de drama ou de teatro nas escolas e ensina o currículo através do uso dessas técnicas de teatro. E é claro que para se desenvolver essa metodologia de ensino, as tecnologias digitais são muito utilizadas porque elas vão ajudar os alunos a solucionar os problemas que o MOU vai levar para elas. Eu já vou explicar como é que isso acontece. Bom, para falar um pouquinho mais do que é o MOU, vou começar falando como ele surgiu. O MOU foi criado ao longo de mais de 30, 40 anos de trabalho pela educadora inglesa Dorothy Heathcote. Ela inclusive foi agraciada pela rainha da Inglaterra no ano de 2011 e agora é um membro do Império Britânico. Ela faleceu no mesmo ano, no ano de 2011, e durante toda a sua carreira, desde o início da carreira dela, na década de 70, ela foi desenvolvendo formas de usar técnicas teatrais para se ensinar o currículo escolar. Ela trabalhou com inúmeros educadores na Universidade de Newcastle, mas o trabalho dela também foi utilizado em N outros países, mais de 11 países já usaram a metodologia do MOU. E ela é utilizada na Inglaterra e em escolas, principalmente, que precisam elevar o seu nível de ensino perante o Ofsted, que é o órgão fiscalizador do ensino inglês. Essa metodologia, como ela funciona? Bom, o MOU tem três elementos base. Primeiro é um time de especialistas ou time de experts. O segundo é um cliente. E o terceiro é uma tarefa. O time de especialistas são os seus alunos. Eles vão ser os experts no assunto. E eles vão trabalhar. Trabalhar como? É tudo dentro de uma ficção. E para que essa ficção exista, antes de se nomear ou de se saber quais serão esses três elementos, quem vai ser o cliente, qual vai ser a tarefa e o que os seus alunos vão ser como experts, o professor tem que planejar. Então, o planejamento é o primeiro passo. E esse planejamento tem que ter sempre um objetivo, que é o que eu quero ensinar. E não é eu quero ensinar sobre história. História é muito genérico. O que é na história? Qual época? Quem eu quero pesquisar na história? Então, ter esse foco. E a partir daí, o professor vai elaborar o seu planejamento. E aí sim, ele vai escolher quem é o seu time de especialistas. Ou seja, quem são aqueles alunos? Qual é a especialidade daquele grupo de trabalhadores? E aí, qual é o seu cliente? Quem vai pedir algo para aquele time de especialistas? Esse time, gente, eu vi pela minha pesquisa, estando dentro de escolas na Inglaterra, percebi que os professores vão variar esses times. Então, dependendo do que eles querem ensinar, isso vai modificar. Por exemplo, dentro do... Da última vez que eu estive dentro da sala de aula pesquisando, as crianças eram exploradoras. Elas eram exploradoras, contactadas pela... Por um grande órgão, né? Vamos dizer, como se fosse uma... ONU, por exemplo, para investigar problemas que estavam acontecendo em um lugar, no caso, o Monte Benévis, na Escócia. E esses exploradores tinham que ajudar os seres míticos daquele local. Os gigantes, os duendes, os trolls, estavam há mais de 100 dias sem chuva. Por que estava sem chover? O que aconteceu? Então, observando essa sala de aula, eu via os alunos trabalhando como exploradores. E para que eles retomassem essa narrativa e essa história criada pela professora deles, eles criavam cenas, nesse caso, que a professora escolheu para poder fazer com eles, né? A técnica dramática escolhida para ela foi... Por ela, foi fazer os alunos reviverem o momento da véspera. Então, na véspera, eles não tinham conseguido nada de bom naquele lugar, nenhuma pista sobre por que é que lá estava sem chover, né? E aí, eles estavam exaustos no seu acampamento e a professora encostava neles. Eles se portavam como exaustos no acampamento. A professora encostava neles e eles falavam o que eles estavam sentindo. Isso é um exercício de teatro. Mas elas estavam usando para quê? Para acessar o currículo, para acessar a narrativa. E a partir dali, ela ia continuar a explorar esse momento. Então, os alunos eram os exploradores. O cliente foi quem demandou para eles essa tarefa, esse trabalho, que era o dia de descobrir o que estava acontecendo no Monte Benéves. Mas tudo acontecia ali, na sala de aula, com os recursos que eles tinham. E eles usavam. Nesse caso, eu vi os alunos utilizando a câmera fotográfica, utilizando a lousa interativa, né? Que eles chamam de e-board. Eles também usavam os iPads, tanto para tirar foto como para acessar os aplicativos, né? E, é claro, eles trabalhavam em conjunto, eles conversavam, eles se portavam na sala de aula como reais exploradores. Afinal, eles tinham uma tarefa a cumprir. Eles tinham que passar isso para o cliente, né? Eles tinham que falar para o cliente o que estava acontecendo, porque eles são especialistas. E se eles não conseguissem descobrir o que estava acontecendo, quem mais conseguiria? Então, o uso das tecnologias estava sendo usado ali dentro em prol do conhecimento. E não simplesmente para explorar o que há no mundo, ou para ir na sua própria rede social. Mas, sim, para se acessar o currículo. E para, através desse acesso, ter uma resposta. Eles tinham que prestar conta para um cliente. Para isso, eles tinham que usar a linguagem exata para se contactar um cliente. Então, quando eles faziam relatórios, quando eles redigiam cartas, quando eles elaboravam as próprias hipóteses, eles faziam tudo isso em uma linguagem que aquele cliente exigia, porque, é claro, que aquele cliente é um cliente importante. Então, ele não é qualquer pessoa e não pode ser tratado como qualquer um. Então, o MOU funciona nessa escola em que eu estive. Lá também tive a oportunidade de conversar com o diretor. E eu vou falar um pouquinho mais do que ele me disse a respeito do uso das tecnologias na escola, mais para frente. O MOU, na verdade, é mais complexo do que ele parece. Ou do que eu já expliquei. É mais complexo do que tudo isso que eu já expliquei. Ele tem também 33 estratégias ou convenções dramáticas. Eu falei do exemplo dos alunos retomando a véspera, em que eles pararam, ficaram lá cansados, e a professora foi acessando os sentimentos dessas pessoas, desses alunos. Essa é uma técnica, é uma das 33 estratégias. Por exemplo, pode-se colocar, o cliente pode aparecer nessa trama, nessa narrativa, de várias formas. Com uma carta que foi enviada, ou alguém que contou uma história, ou alguém que ouviu alguém contar uma história, ou elementos desse cliente podem aparecer. Por exemplo, a vestimenta desse cliente pode ser vestida no manequim, ou pode ser colocada no chão da sala, ou algumas partes desse vestimento podem ser colocadas nessa sala. E aí os alunos vão se conectando com a história cada vez mais. Por quê? Porque esse cliente, de certa forma, existe. Eles estão vendo através daquela roupa que aquele cliente existe. Então, aquele cliente realmente me demanda algo, porque ele existe de alguma forma. Ou ele mandou um recado pra mim, ou ele mandou um representante, ou ele veio até a minha sala e conversou comigo. E essa pessoa, esse cliente, pode ser o próprio professor, pode ser um aluno que naquele momento vai ser esse cliente que vai aparecer, pode ser algum outro funcionário da escola, enfim. Há N formas de trazer à vida partes dessa narrativa. E é isso que vai deixar os alunos sempre entusiasmados em continuar a sua busca. Porque é um processo investigativo. E quem não gosta de investigar? Quem não gosta de buscar, ter uma resposta, e depois saber que aquilo que ele fez foi para alguém? E esse alguém vai dar um retorno pra ele. Não é que todo mundo busca um certo reconhecimento? Então, o cliente, quando recebe um bom trabalho, vai dar um reconhecimento pra esse grupo de especialistas. Então, tudo isso motiva os alunos a querer aprender mais. E é claro que as tecnologias digitais estão sempre enraizadas, porque os alunos hoje em dia já sabem usá-las muito melhor do que os professores. Eles sabem quando é necessário usar uma câmera fotográfica, por exemplo, quando se montou um cenário e aquele cenário vai ser fotografado, pra sempre que a gente for falar daquele assunto, a gente poder ver essa foto. Então, eles pegaram a câmera fotográfica e fotografaram? Ou eles pegaram o tablet ou o iPad e fotografaram? E vão jogar isso no quadro pra poder descrever aquele ambiente? Ou eles fotografaram esse cliente em um outro local e vão trazer a foto desse cliente pra que os alunos conheçam esse cliente e vejam que ele realmente tá ali, que ele realmente é alguém? Então, todas essas são possibilidades. E essas estratégias dramáticas vão ajudar a deixar os alunos sempre conectados com a história. Na Inglaterra, há duas escolas que utilizam o MOU em todas as salas de aula. Nessa escola em que eu pesquisei, há alunos de 3 a 9 anos de idade e todas as salas fazem o uso dessa metodologia. E os professores que trabalham com ela há mais tempo são aqueles que são capacitados pra implementar o MOU junto a outros professores, educadores novatos. Então, com o passar do tempo, o MOU vai se tornando uma coisa autogerível pra escola. Os próprios professores aprendem e eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo como cursos de capacitação, com pessoas do time nacional do MOU que vão até a escola e implementam neles aquilo que eles acham que está faltando. Inclusive, há uma certa demanda dos professores dessa escola que já trabalham com o MOU há cerca de 7, entre 7 e 9 anos de aprender mais sobre o teatro em si, sobre as técnicas de improviso teatrais. Por quê? Porque eles sentem essa necessidade em sala de aula. Então, é o teatro se mostrando como uma potente ferramenta para o ensino. Ainda pouco conhecida ou praticamente desconhecida no Brasil, posso dizer, pelo fato de eu ser uma pessoa que tenta levar o MOU ao Brasil e sei que vários e vários e vários educadores por ela se interessam, por essa metodologia se interessam. Vou falar pra vocês um pouco mais sobre o MOU e tudo que esse diretor, tudo não, mas boa parte do que esse diretor falou com relação ao uso das tecnologias na escola dele e como que elas assessoram o desenvolvimento do MOU. Em entrevista com o diretor de uma das escolas que faz o uso do MOU em todas as suas salas de aula, ele fez questão de ressaltar comigo, em relação às tecnologias digitais utilizadas na escola, que a introdução a elas acontece bem no início. Então, quando as crianças entram na escola com 3 anos de idade, elas já têm acesso a certas tecnologias. Por exemplo, o próprio e-board, elas já brincam nele, elas já desenham nesse quadro interativo e eles têm acesso também a microfones, sons, telefones. E eles têm uma pequena abelhinha que funciona muito pra quando eles fazem mapa. A professora desenha um grande mapa, eles têm uma abelhinha que vai andando, e em cima dessa abelhinha tem os botões que eles vão virando a abelhinha pra um lado, pro outro, essa questão do direcionamento. Já é através de uma tecnologia digital, desde os 3 anos de idade. Ele também falou comigo de como que essas tecnologias digitais são arregadas à escola e como que elas potencializam as possibilidades de multidisciplinarizar o currículo. Porque o professor, enquanto está ali desenvolvendo com os meninos uma das tarefas do cliente, esse cliente vai solicitar dos alunos, por exemplo, gastos, vai solicitar dos alunos relatórios, vai solicitar desses alunos talvez um desenho, um mapa, e tudo isso são pequenos links que o professor pode fazer com as outras disciplinas que ele precisa ensinar. Então, o mergulho na história acontece muito facilmente, na geografia, na própria língua, no caso deles o inglês ou no nosso caso o português, as linguagens matemáticas, também alguns conteúdos das ciências pra se entender os seres vivos, como eles respiram, ou nesse caso que eu mencionei do Ben Neves, como que esses seres míticos respiram, onde é que eles estão acomodados, há oxigênio, se não está chovendo, eles estão sem água. E como a água pode impactar na vida desses seres? A água é importante pra eles se hidratarem? Enfim, há inúmeras possibilidades de se usar as outras disciplinas enquanto se desenvolve o morro. Não que ele precise ser utilizado 100% do tempo da sala de aula, o professor pode parar a sua história, dar uma pausa na sua história, retomar o ensino curricular padrão, então ele vai ensinar a multiplicar, a somar, a subtrair e depois a voltar pra história e fazer o uso desse novo aprendizado. Esse diretor também falou comigo algo muito interessante sobre a diferença no ambiente escolar que há quando se usa o morro, porque a própria comunidade, os próprios pais dos alunos ficam querendo saber, porque o menino chega em casa e fala Pai, hoje a gente foi lá pra Escócia, a gente escalou o Benevis. O pai falou, como meu filho? Você foi pra Escócia, escalou o Benevis? Então o pai quer saber o que acontece na escola e ele quer ser parte disso. O uso, eles fazem uma newsletter na escola, divulgam isso pros pais, então eles mostram esses resultados dos alunos e os próprios alunos levam pra casa, é claro, as novidades da nova exploração do dia, da nova tarefa desenvolvida, do retorno que eles receberam daquele cliente. Então, pra gente poder fechar essa conversa, é importante dizer que o morro, apesar de pouquíssimo conhecido ou praticamente desconhecido no Brasil, é uma metodologia que pode agregar demais ao ensino e principalmente ao uso das tecnologias digitais, porque ele faz com que os alunos ao longo do tempo se sintam confortáveis pra poder usar as tecnologias, responsáveis por essas tecnologias e capazes de discernir qual é o melhor momento de utilizá-las. Sendo assim, não há aquela briga o tempo inteiro, menino, sai do celular, menino, não é hora de pegar nisso, larga esse tablet pra lá, isso não existe, porque eles sentem a necessidade de usar para o próprio ensino. Então, é o uso consciente da tecnologia digital, que é o que a gente sabe que muitas vezes ocorre de não se conseguir controlar isso. E com o morro, esse controle não é nem muito necessário, porque os próprios alunos sabem qual é a melhor hora ou não. O trabalho de equipe é muito grande, eles conversam entre si muito e conseguem achar soluções através de si mesmos. Então, pra poder fechar essa conversa, eu queria deixar aqui o meu convite àqueles que se interessaram pelo morro, que querem entender um pouco mais sobre o uso dessas tecnologias digitais dentro de uma metodologia que usa o teatro pra ensinar o currículo. Se vocês se sintam à vontade de me perguntar um pouco mais no bate-papo ou de me procurar no e-mail roberta.robertaluchini.com.br Há também muitos materiais sobre o MOU no site robertaluchini.com.br se não se há vontade pra ler, pesquisar e me contactar pra qualquer dúvida ou qualquer maior interesse que vocês tiverem. Sucesso na carreira! Tchau, tchau! Até a próxima!